E está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Tiago Raposo, Diogo Gomes, Tiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Em relação aos pilotos e agora tivemos a tradicional dupla de corridas, né? Num final de semana, aliás, num único dia. E aqui, neste momento, né? Bárbara Franzin, Fábio Campos, Tiago Raposo foram lá tomar um pouquinho de água, descansar. Aí ficou eu e Diogo Gomes para falar tudo sobre a categoria. Diogo, que está aqui presente e já vai dar sua opinião a respeito de uma curiosidade que acabou se formando por conta dos resultados da corrida. Quem que seria uma ameaça real a Daniel Serra, Diogo? Felipe Fraga, o vencedor da prova 1? Ou Lucas de Grace, o vencedor da prova 2 e maior pontuador do final de semana? Olha, eu acho que a maneira como o Felipe, o, perdão, o Lucas de Grace chegou no campeonato é absolutamente impressionante, né? Porque até lá em Interlagos, se a gente voltar um pouco, você vai encontrar que ele abandonou a corrida ainda na largada, mas ele havia largado lá na frente, né? Realmente interessante. Agora também fez uma corrida 1 bem interessante e a corrida 2 é quando ele realmente coloca tudo que sai pra fora, vence a corrida. Tá certo que com a ajuda de um problema que o César Ramos acaba tendo ali, mas enfim, né? De corrida, do jogo, acaba acontecendo. Então me impressiona dessa maneira. Só que como é um cara que, mais que o Lucas de Grace, campeão da Fórmula E, vencedor de etapa de WC e tudo mais, ainda é um estreante, né? Na categoria. Quanto tempo, ou quanto difícil é ter estreantes, independente de se estocar ou qualquer outra categoria, nós vivemos estreantes já chegando e sendo campeão, né? Ou já brigando pelo título de fato. Então é muito cedo pra falar, claro, mas o que o Lucas de Grace, até como eu falei na abertura, né? O que o Lucas de Grace fez me impressionou um tanto, porque ele se mantém num ritmo interessante. É, por exemplo, algo que o nosso querido Nelson Piquet Jr. está sofrendo bastante, ou até outros pilotos também. O próprio Barrichello, quando chegou na categoria, sofreu um pouco pra se adaptar de início, pra depois realmente começar a entregar. O Felipe Fraga, oficinador da corrida 1, ele sempre vai estar forte, né? Porque é um cara que, esse sim, foi campeão extremamente jovem. Tem o que pra mim é a melhor equipe, né? Esse grupo da CIMED. Conseguiu a liderança na primeira corrida, numa estratégia, nos pitstops. Saiu na frente, se manteve. Na corrida 2 também, até vinha fazendo coisa interessante, quando acabou errando. Furou ali aquela chinquene, que é da primeira curva, né? Que todo mundo fura, basicamente. E acabou danificando a suspensão e teve que abandonar a corrida. Mas eu acho que são dois nomes fortes. Acho que são dois nomes realmente muito fortes. O Marcos Wilson, terceiro colocado nessa corrida 1, também é um nome que sempre a gente tem que contar, né? Mas Felipe Fraga e Lucas de Graça, acho que são hoje... Mesmo o de Graça tendo chegado, entre aspas, ontem, já são caras que podem, podem sim, abrir espaço aí. Tentar crescer durante a temporada pra encarar um do Daniel Serra que parece cada vez mais regulado, cada vez mais seguro, né? Exatamente, né? Eu até coloquei essa questão dessa forma, dando ênfase à disputa com o Daniel Serra, porque esse é o piloto que conseguiu pontuar bem nas duas etapas, venceu uma delas, né? Quando eu falo as etapas, falando a rodada, a prova em duplas em Interlagos e a rodada dupla em Curitiba, né? Ele conseguiu aí o seu destaque e já abre até uma boa vantagem em pouquíssimas etapas da Stock Car. O momento é muito bom, né? Ele não só é o atual campeão, mas ele vai no WC, aí ele vence em Le Mans, aí ele vai pra Noimsa, aí é polo em Daytona, aí ele vai pra Sebring, aí é polo em Sebring. O momento dele como piloto, como um todo, é muito bom. Aí você junta o atual campeão da categoria, com o Tílio, com o que eu estou no ano passado, e já com esse início de ano tão bom assim, o momento dele é muito bom, é difícil. É, eu não tenho dúvida de afirmar que hoje o Daniel Serra é o melhor piloto de turismo que o Brasil tem. Isso aí até seria fácil de dizer, né? Pelos resultados, mas impressiona, né? Como esses últimos dois anos, ele mudou realmente da água pro vinho, principalmente com a mudança, né? Mudança que teve de equipe, né? Parece que a mudança da equipe na Stock Car fez com que ele abrisse os olhos pro automobilismo de uma outra forma. Não sei se o termo até seria esse, abrir os olhos, mas fez com que ele se transformasse em um outro piloto. Um piloto que, sinceramente, eu imaginava até um cacabueno, um dia conseguiu o destaque internacional que ele tá conseguindo. Mas, em conjunto com um sucesso nacional muito grande. Ele saiu de um reinado e tá criando o próprio, ou melhor, já criou, né? Porque ele já foi campeão, o próprio reinado dele. Eu lembro bem do Daniel Serra, todo mundo falando, inclusive, que, olha, é um cara muito rápido, é um cara muito bom e tal, tal, tal. Só que ele sempre ficava na sombra do Cacabueno. Tinha alguns anos que ele vinha, vinha, vinha e você, poxa, agora vai o Daniel Serra e nada. E sempre na sombra do Cacabueno, naquela equipe da Red Bull, né? Da Matheus. Quando ele faz a transição de equipe, eu acho que ele vê o espaço de, ok, eu continuo na equipe grande, equipe com grande parte financeira também, e agora eu tenho espaço de cavar meu espaço. E ele pega a Eurofarma, que nós sabemos que é uma grandíssima equipe, e o que traz pra ele, sabe? Desde que ele chegou, ele se transformou realmente num piloto muito mais interessante dessa nova equipe. Sem sombra de dúvidas, né? E quando a gente fala de diferença, é bom até já destacar isso de antemão, né? Enquanto o Daniel Serra tem 49 pontos, o Lucas de Graça tem 35. A diferença de 14 pontos é a maior diferença entre qualquer ponto da classificação do campeonato. Sendo que, do segundo ao sétimo colocado, a diferença é de 5 pontos. Então, assim, é impressionante como que essas duas etapas, três corridas, já fazem diferença pro Daniel Serra em relação ao campeonato. Bom, mas claro, a gente tá falando isso no geral, mas temos que falar também dos detalhes da corrida. E uma coisa que foi até chamada a atenção, tanto pelo Leandro JF, quanto pelo Anderson Tavares, Diogo Gomes, nos nossos e-mails aqui a respeito da Stock Car, é a largada da prova 1, né? No caso do JF, ele coloca assim, Os pilotos estão tão acostumados a largar no fim da reta, que o Barrichello foi pego desprevenido, com uma largada feita em uma posição de pista decente. No caso, ele enxerga que a posição foi decente, eu também enxergo, quero ouvir sua opinião já sobre isso. E o Anderson fala, as largadas da Stock são muito confusas, e na primeira curva, muitos pilotos saindo fora da pista. Faço uma pergunta, por que a Stock não pune esses pilotos que saem fora do traçado? Te faço uma outra pergunta, Anderson Tavares. Na verdade, não faço uma pergunta, faço uma sugestão. Não dá ideia para a Stock Car punir, que ela vai punir se você quiser, tá? Como é que ela pune 13 carros de uma vez só? É difícil, porque é nesse tipo de quantidade que passa ali fora. É um número muito grande, é para mais de 10 carros por vez. E toda vez acontece isso, né? É do próprio R-PIN mesmo ali, do Circuito de Curitiba, que é uma das características do circuito, né? Que, enfim, tinham muita tensão. Mas, por exemplo, eu vi as corridas da Stock Light, e é a mesma coisa. Outras categorias correm lá também, a mesma coisa, sempre acontece. É muito característico do circuito. E eu tenho a impressão até que, até que um tempo eles vão tirar aquela grama dali, vão colocar um ar artificial, um asfalto, meio ao estilo Bahrein, sabe? Na Fórmula 1. Tipo assim, tá bom, tá. Na primeira curva a gente permite. Bota um bumpzinho ali, só para ele perder um pouco de velocidade. Sei lá, dá um jeito, mas foi até ali que o Fraga, na corrida 2, quebrou a suspensão. Mas, eu gostei dessa posição de largada, ou melhor, eu gostei de ter retornado à posição original de largada. Aliás, Diogo, a gente tem que comentar isso, né? E o JF mandou muito bem aqui na colocação dele. A posição de pista é decente, porque nos outros anos, era tão na frente as largadas, que quando começou uma largada no local ideal, as pessoas se surpreenderam. Os pilotos foram pegos de surpresa. É. Eu não sei exatamente se eles foram pegos de surpresa. Eu tenho a impressão que, no caso do Rubinho, especificamente, parece ter sido mais parte mecânica. Inclusive, ele se recuperou muito bem na segunda corrida. Mas, enfim, voltaram a ter uma posição correta, né? Vamos colocar dessa maneira, porque eles, para quem não está tão bem, para tocar, eles davam a bandeira verde, na luz verde, para largar de fato. Quando os carros já estavam quase que entrando. Já estavam na parte de frenagem, praticamente, da curva 1. Que era para os carros chegarem, de fato, naquela curva 1 ali, com pouquíssima, entre aspas, pouquíssima velocidade, né? Para não correr, isso dá um acidente mais forte. Ou escapar, enfim, qualquer coisa do tipo. Mesmo assim, houveram escapar e tudo mais. Ainda bem que eles tiraram essa ideia. Vamos ver, por exemplo, o Velopark, é uma pista que nós sabemos que sempre dá problema na largada. Sempre. Vamos ver se eles mantêm isso aí, ou se eles vão voltar a largar já dentro da curva. Porque, assim, um dos pontos mais excitantes de qualquer corrida é a largada. É o que tem a obrigação de ser a largada. E aí, se você mata a largada dessa maneira, foi uma das coisas bizarras que a Stock Car já fez. Ainda bem que perceberam o erro e voltaram atrás. E por falar em questão de regras, regras que são sempre discutidas na Stock Car, porque alguma coisinha ela muda para tentar buscar uma competitividade que a gente já discutiu durante muitos anos, não é talvez a ideal. Esse ano também tivemos mudanças, o procedimento de pit stop mudou para essa etapa e trouxe um fator que é a questão da troca obrigatória dos pneus. E aí, Diogo, teve gente, piloto, que questionou, falando que essa regra não permite tanta emoção nas provas. E aí, tem a questão que foram, as questões que foram levantadas pelos nossos ouvintes, no caso, o JF e o Anderson. Inclusive, no caso do Anderson, ele até levanta a questão de não ver tantos méritos assim no que aconteceu na segunda vitória do... Na segunda vitória, não, né? Na verdade, na segunda corrida, na vitória do Lucas de Grasse, por causa da questão do grid invertido, que é um pouco fora daquilo que a gente vai discutir. Mas no caso do JF, ele discute também a questão dos boxes estarem fechados no momento do safety car. E aí eu pergunto, por que eles não abrem logo os boxes em momentos do safety car? A gente teve esse evento e até você falou que a questão, no caso do Cesar Ramos, que favoreceu o de Grasse. Mas por que a gente não abre e o que poderia mudar ou voltar a ser se tivéssemos a não obrigatoriedade das trocas de pneus nos pits? É basicamente o que a gente já tinha no ano passado, né? Na realidade, eu não acho que muda tanto assim. Talvez tire um pouco da emoção, porque vai tirar a diferença de desgaste de pneus, né? De alguns pilotos para outros que, não, eu quero a posição de pista, então eu só vou parar, fazer aquele reabastecimento rápido ali. Ou se o cara teve problema na corrida 1, ele já botou tudo que tinha que colocar de combustível na corrida 1. E na corrida 2 ele só vai fazer aquele fake pit stop ali, ou nem para, enfim. O tipo de regra mudou, mas eu não acho que no fundo, no fundo mudou muita coisa. O principal erro de regras, que é essa questão de corrida 1, corrida 2. Ou melhor, de abandonar a corrida 1 na metade para poder guardar o carro para a corrida 2. Isso aí que era a primeira coisa que eles tinham que resolver e não resolveram, né? Mas enfim, a gente já passou 2017 inteiro batendo em cima disso, eu não vou ficar repetitivo. Mas era o principal problema da categoria e eles fecharam os olhos, foram lá fazer obrigação de pneu, por razão, sei lá qual. Mas enfim, vai chegar um dia em que eles vão ter que... Agora sobre a questão da bandeira amarela, né? Fechando o box. Eu não entendo o porquê. Eu imagino que seja para que não ocorra, por exemplo, sei lá, um piloto vai lá, para, sobre bandeira verde, na janela. E aí tem um safety car e outros pilotos vão lá e conseguem fazer a parada atrás do safety car e ganham muito mais. Mais ou menos o que aconteceu ali com o Vettel e Hamilton na Austrália, né? Só que ele foi um virtual safety car. Só que, gente, isso é parte do automobilismo. Isso acontece desde que, sabe, desde que tinha corrida de biga lá. Isso acontece sempre. Tem para onde correr. Isso é automobilismo. Eu imagino que eles tentam evitar isso, mas... Quem assistiu a corrida 1 da Stocklight sabe que, por exemplo, está certo que a Stocklight é um caso muito específico. São corridas muito curtas e são 20 e tantos carros e a molecadinha, sabe, com pinto no queixo, assim, voando, querendo ser mostrado tudo quanto é jeito. Então, chegou um ponto em que eles cancelaram a janela. Tiveram três entradas de safety car no intervalo de 17 minutos. Chegou um ponto em que eles falaram, ok, não tem como. Falta três minutos para acabar a corrida. Quatro minutos. Aí, botar uma janela para o Stop agora? Não. Cancela a janela e segue em frente. E foi isso. Para acontecer esse na Stocklight é um pouco mais difícil porque a prova é um pouco, não muito, um pouco maior. Mas, sei lá, não duvido não. A corrida é dois que geralmente... Ah, não, não é uma enorme mais, né? Agora são iguais. Mas, enfim, eu não... Exato. 40 a 40, né? Isso. Antes era um pouquinho menor a dois. Mas eu não duvido que um dia isso aconteça ou algo parecido aconteça na Stocklight. Até porque, na realidade, já aconteceu esse ano que foi em Interlagos. Se você lembrar bem, com todos os safety cars que tiveram, a janela foi sendo jogada para frente, jogada para frente, jogada para frente. E foi aquela aberração de o cara vir se relar, não sei onde, da Europa para andar há 11 minutos no carro. Enfim, são erros que a Stock... Já está aí há um tempo, então eu imagino que ela leve como uma espécie de, ok, isso aqui funciona para mim, então eu vou ficar com isso aqui. Mas eu, particularmente, não concordo. Eu acho que com exemplos, com correções básicas ali, poderia fazer uma coisa muito mais interessante. O WTCR, né? A nova versão do WTCR estreou nesse final de semana. Em união com o WTCR. Exato. O WTCR International, né? Porque tem um milhão de TCRs no mundo. Eles pegaram, simplificaram... Está certo que a pontuação ficou um negócio horroroso, até tuitei sobre isso, não vou explicar aqui porque vai ficar muito longo. Mas eles simplificaram as regras demais, demais! E funcionou, sabe? É bem simples. Fez tanto da prova? Pode. Não fez? Não pode. Aí o próprio Tiago Camilo... E veja bem, eu não estou criticando o Tiago Camilo. Se eu fosse piloto na posição dele, muito possivelmente estaria fazendo a mesma coisa. Estou criticando a categoria. O Tiago Camilo faz lá, sei lá, nove voltas e para, porque ele tem problema. Ele tem problema no carro. Ele vai ficar ganhando umas 30 voltas para quê? Desgastando o pneu? Não. Se o regulamento permite que ele guarde o pneu, guarde o push to pass, e aí quando tiver faltando duas voltas para acabar a corrida, ele vai lá, entra, faz duas voltas lentas só para fazer a mentira de que terminou a corrida, e aí isso classifica ele para a corrida 2. Enfim, se eles colocam lá, olha, terminou a corrida 1, está com problema, vai ter que abandonar para se preparar para a corrida 2? Não vai. Não vai. Ou vai, porque quer fazer isso, faz, mas você vai perder seus pushes. Enfim, dá um jeito. Isso dá para achar, entendeu? Mas também, repito, é a maneira que a Stock Car tem de buscar emoção. Ela acha que é assim, ela consegue fazer com que os pilotos consigam se guardar para a segunda corrida e vir mais forte na segunda corrida. Para o marketing, talvez funcione. Eu, particularmente, esportivamente, discordo muito. Mas aí, Diogo, o JF percebeu uma coisa que eu acho que até precisamos dar o devido destaque para ele, né? Que nessa etapa, isso não foi uma regra, né? O resultado acabou não sendo tão bom em um caso bem específico, né? Ele fala aqui, ó. Vários pilotos desistiram da primeira prova e se focaram somente na segunda. Principalmente o Tuca e o Thiago Camilo, né? O Tuca e o Tuca Rocha. E você já tinha mencionado o Thiago Camilo, que ele também menciona no e-mail. Porém, ele continua. Então, entretanto, ambos tiveram resultado pior que o Barrekello, que não desistiu e lutou na pista, sem recorrer a essas babaquices. Talvez permitissem abastecimento e trocas de pneus simultâneas, essa estupidez reduzisse. Se ele dá aqui uma sugestão, né? Que hoje o procedimento nos voques, até entendo que existe alguma questão de segurança para ser feito primeiro o combustível e depois os pneus. Se a troca de combustível ou a recomposição do combustível fosse, de fato, uma recomposição. Como acontece em categorias de endurance ou de turismo, o que demora. A parada tem um tempo longo até para todo o combustível entrar. Mas, no caso da Stock Car, não está acontecendo isso. Por que não troca junto, né? E aí vem a ideia, a sugestão. Mas, a pensar está vale, né, Diogo? Porque, se alguém consegue ir contra a lógica, talvez a lógica que os pilotos estejam usando e as equipes está errada. Não, porque o Barrekello fez uma corrida boa de recuperação na primeira prova. E, com isso, ele consegue, inclusive com a traseira do carro danificado. Porque, como ele larga muito mal, o carro do Marcos Gomes toca na traseira, na parte do famoso extrator e chega a danificar um pedaço. Ele ganha posições na corrida 1. Então, ele larga dessa posição na corrida 2, porque só invertem os 10 primeiros. E essa rapaziada que parou, que teve problema, larga lá do fundão do grid. Então, nessa compensação aí, o Barrekello terminou até a segunda corrida na quarta colocação. Para ele, saiu muito bom, né? Mas, enfim, de novo, eu não critico os pilotos que tomam atitude. Eles veem um espaço ali no regulamento, eles vão lá e pegam porque acham que isso vai ser melhor para eles. Aí você tem que entender a posição do cara. Agora, eu acho que a equipe, fazendo questão de tocar nesse assunto já aqui no início do ano, que a categoria teve possibilidade de fazer correções e, infelizmente, não fez. A gente tem aquela mesma busca do ano passado. Prometo ser menos repetitivo esse ano com relação a isso. Mas é porque é algo que é até quase antiesportivo, sabe? É complicado. É meio que não faz muito sentido você... Não é que não faz muito sentido. Não dá para você ser fone de atombolismo e ver isso e ficar quieto, calado. Exatamente. Eu vou puxar agora dois assuntos que não foram mencionados pelos nossos ouvintes, mas foram fatos na prova que precisam ser comentados. Primeiro, o acidente entre Valdeno Brito e Diogo... E Diogo... E foi o Diego Nunes, né? O acidente, agora... Eu acho que foi o Salas. O Salas, o Guilherme Salas. O acidente que eles tiveram na prova 1, né? Chamou muita atenção, até por conta da violência, do impacto. E que até, vamos lembrar, terminou a corrida mais cedo. Ainda faltava um minuto e meio quando aconteceu o acidente e causou o safety car. E na prova 2, o Diogo já comentou, né? Do Felipe Fraga tendo problemas e que causou um pequeno incêndio no carro dele. Mas o que mais me impressionou, Diogo... Aí eu queria que você comentasse desses dois assuntos. Mas o segundo lance é que o carro do Felipe Fraga pega fogo por causa de um problema que teve que ser resolvido de última hora, né? A conservação do autódromo de Curitiba com aquele mato em volta da pista alto que causava o superaquecimento dos carros quando passava por ele. Aquilo ali não pode acontecer numa pista que tem um título de circuito internacional, né? Não, sem dúvidas. Quando um carro vai fora da pista e um carro com o Spriter baixinho assim como é o carro da Supercars Austrália, da Stock Car, enfim... Vai acontecer de pegar sujeira e vai ficar ali na frente. A gente sabe, a própria Nascar também, né? Que é até arrastando no chão da Nascar em alguns casos. E nós sabemos que acontece. Obviamente não é o exemplo da Nascar porque quando ela vai pra rua, pra Uber, quando ela vai pra pista de... Assim, se oval, né? Pra misto, ela vai pra, sei lá... Sonoma, que só tem terra, não tem... Areia, né? Sei lá. Areia. É uma mistura louca. Mas enfim, sujar ali é natural. Os carros vão fora da pista. Agora, a maneira como estava acontecendo, meio que se criava uma estufa ali. E ficou muito claro que era por questão de conservação, né? Não sei se em pontos específicos, não sei se todo o circuito, mas teve problemas. Mais uma vez, citando a Stock Light, na Corrida 1 da Stock Light tem um piloto que tem problemas até maiores do que esse. É a mesma questão, ele vai fora, volta, a frente ali fica cheia de mato, o carro se praquece e a próxima imagem já é ele saindo do carro desesperado. Só que, no caso da Stock Light, o Felipe Fraga para o carro e a equipe de resgate, que inclusive faz um trabalho muito bom, é bom destacar. Não só dessa vez, mas eles, no geral, fazem um trabalho muito positivo. Eles vêm e já apagam logo, já correm logo. No caso da Stock Light, eu acho que o piloto parou um pouco longe de onde esse pé soltava. E o carro meio que começou a pegar fogo, não pegou fogo por completo, mas em termos de destruição por conta do fogo, foi muito pior que esse caso do Felipe Fraga. Então, não foi algo que aconteceu uma vez nem duas, foi quase que recorrente, a gente pode dizer, no final de semana, quando a gente junta também o pessoal da Stock Light, que tem carros, a parte da frente ali é até um pouco parecida. Então, é um problema caramba. Ele é existente, como eu já expliquei, mas no caso da Stock Car nesse circuito foi muito acentuado. E aí a gente tende a entender que o problema ali foi do circuito. Repito, só não sei se o problema de conservação foi em curvas específicas ou se no circuito como um todo. Aí a gente tem que observar esse ponto aí, mas é difícil, né? É difícil fazer essa leitura e é incrível como assim que tampa ali na frente, o carro já começa a sobreaquecer e já tem que parar. Exato, é um problema talvez até de construção do carro. E o incidente, acidente do Valdeno, como é que você viu? A questão do push to pass levantada aqui, talvez o piloto de trás tenha apertado muito cedo ou o Valdeno tenha fechado a porta irregularmente, você vê de alguma forma algo diferente ou não? Você acha que foi só um incidente de corrida? Não, eu vejo culpa do Valdeno ali, porque ele não sei se é o suficiente para uma punição, tá? Só explicando antes, mas eu vejo culpa dele porque na câmera mais lenta deu para ver bem claramente que o Salas, ele coloca por dentro, ele faz o movimento, ele já está com o push to pass ativado, ele coloca por dentro, o Valdeno fica esperando ele fazer o movimento, né? Quando ele de fato vai para dentro, o Valdeno de último momento move para dentro também, para fechar a linha dele, só que ele já tinha feito o segundo movimento de defesa, né? E aí o Salas tenta atirar de trás, mas não dá, né? Quando ele faz o movimento para atirar de trás do carro do Valdeno Brito, quando tem o toque e aí tem o acidente, né? O acidente, a batida do Valdeno foi forte, que foi a que a câmera focou. Mas eu tenho a impressão que a do Salas foi ainda mais forte. Mas perigosa, né? Porque ele atravessou a pista. Exato, duas vezes, ele vai, bate, volta e bate de novo no carro do Valdeno. E a câmera não pegou o carro dele batendo no muro interno, pegou o muro externo. Pegou só, ficou focado só no carro do Valdeno Brito, né? Mas eu vejo ele batendo, ele some da imagem e quando ele volta na imagem para bater novamente no carro do Valdeno, ele já está totalmente sem traseira. A traseira do carro foi cuspida fora, sabe? Então, assim, foi um acidente forte, sem dúvidas. Eu não entendi a reação do Valdeno. É melhor, eu entendo do cara ficar bravo, ir lá e brigar. Mas, para mim, foi um erro dele de fazer um movimento a mais ali de última hora. Eu já vi outros pilotos fazendo isso. E em casos que não deram acidentes na mesma estoque carro. Mas, enfim, dessa vez, estava muito próximo, muita velocidade. No final da reta, ali, já aproximando para a freada. Acabou que deu. Acontece. Como, talvez, eu acho contraditório. Mas eu até diria que isso é mais um lance de corrida, de ter dois carros brigando pelo mesmo espaço. Mas, para dar aquela mexidinha no final a mais, eu diria que o Valdeno Brito foi ocupado. Agora, se essa mexidinha é suficiente para lá, infligir o regulamento XYZ e merece ser punido, aí eu não sei. Eu acho que talvez alguma puniçãozinha de multa, alguma coisa do tipo, deve ter. Vamos lembrar que na prova número 1 teve a punição do Lucas Forest, né? Agora foi na 1 ou na 2? Eu até estou confundindo. O Lucas Forest foi excluído da prova por conta de um toque na Bia Figueiredo, né? Eu acho que é na saída da 2, se eu não me engano. Porque ele toca um carro que está à frente dele, aí o outro carro, naturalmente, efeito cadeia ali, toca na Bia Figueiredo. E ela vai lá fora, aliás, Bia Figueiredo, o final de semana, mal dito. Pois é. Ela que está agora junto com o Thiago Camilo, né? Então, teoricamente, está com a mesma estrutura que tem o Thiago Camilo, né? Já tinha o mesmo patrocinador, mas tem a mesma estrutura de equipe, né? Mas, em comparação com o que ela tinha no ano passado, é um pulo gigantesco. Ela tinha equipe no final de grid no ano passado. Sim, mas acho que a grande questão aí nem seria ela nesse caso, porque ela foi puramente vítima, né? E aí a gente está falando mais do Lucas Forest. E a questão também, né? Você fala de... E na classificação, ela não se classificava porque ela tem problema no carro. Exato. No equipamento, ela vai lá para trás. Aí quando tenta se reerguer, aí vem outro problema. Aí na corrida 2, 8, problema. Maldito assim, não que ela guiou muito mal. E, bom, ela disse porque tudo que podia acontecer de errado aconteceu. Impressionante. Sem dúvida. Mas ainda assim, eu acho que essas punições que pregam exclusão de prova, são bem mais escabidas do que qualquer outro tipo de punição que existe de categorias aí pelo mundo, né? É muito pesado. É muito pesado. É o famoso 880 stock car. Ou não deixa as coisas que importam, às vezes, para a competitividade da categoria que a gente bate um pouco aqui. Que o Diogo já mencionou que talvez esse ano vão tentar mudar para focar em outras coisas da categoria. Deixar elas mais evidência. Mas se não ajudar, a gente vai continuar batendo. Em compensação, tem essa questão da punição que aí é bastante restritiva, né, Diogo? Eu não lembro de uma outra bandeira preta, assim, em grandes categorias. Mas em compensação, na stock car, já aconteceu, né? Eu lembro. Já, já. Esse caso, agora, esse caso do Forest é uma bandeira preta, né? Ele cometeu um problema ali, um acidente, e escolheram ele. Fizeram, vem cá, filho, vem cá. Recolhe o carro, fica no pit esperando. É basicamente isso. É uma bandeira preta. Acontece no endurance, quando o cara tem alguma punição e não respeita, né? No endurance, quer dizer, isso é para todas as categorias, mas no endurance geralmente acontece mais. Aí dá uma bandeira preta, tipo, fica aí e, não sei lá, senta e você foi escolhido por conta disso. Mas é muito raro acontecer no geral e é estoque. Eu não estou dizendo que o Forest não está errado, ele está errado, ele merece ser punido. Agora, literalmente, sabe, se chegar e fazer filho, recorre o carro, você fez besteira, senta lá e fica esperando. Isso é para um produto profissional, um produto que está pagando horrores para estar na categoria, com estrutura, com dedicação e tudo mais. Eu acho, no mínimo, muito exagerado. Bom, exageros ou não, é assim que a Estocar funciona e é assim que a Estocar funcionou em Curitiba. Espero que vocês tenham gostado aí desse bloco, mesmo reduzido em número de participantes, com as informações que vocês, ouvintes, trazem para a gente para poder fazer as discussões. A Estocar volta ainda no mês de abril, no dia 22, lá no Velo Parque, que o Diogo mencionou. Será que vamos ter largada no final da reta ou no meio da reta? Já fica essa questão aí para o pequenino autódromo gaúcho, que também tem as suas boas emoções reservadas. Bom, é isso. Sobre o café com velocidade, este bloco da Estocar vai terminando, mas você pode ouvir ainda, se quiser ouvir, se não teve a oportunidade, ouvir de novo o bloco da Fórmula 1, o primeiro bloco que falou tudo sobre a prova do Sakhir, a prova do Bahrein, o bloco da MotoGP, com muitas discussões a respeito do que ocorreu na Argentina, o bloco da Fórmula Indy e essa prova que não foi a que todos esperavam em Phoenix, no oval curtinho do Arizona. E, claro, contamos com a sua participação, com os seus comentários, para fazer já o programa da semana que vem. Vai ter Fórmula 1, vai ter Fórmula E, vai ter o que mais, Diogo? Vai ter mais coisa ainda. Tem Fórmula 1, Fórmula E e Fórmula Indy, que vai correr também nesse próximo final de semana. Diogo nem precisa mais participar. Lembrei de tudo aqui. Se ele não tem mais nada a falar, acredito que não. Não tem mesmo. Eu encerro esse programa. Um abraço a todos. Muito obrigado e tchau! Termina aqui! Café com Velocidade! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Tiago Raposo, Diogo Gomes, Diago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade! Café com Velocidade! A dose certa na análise do Esporte a Motor.